Fala, monstros da rede! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão TK e não explicando de hoje, vou falar para vocês sobre uma polêmica que vem lá de 1991, que é o rebaixamento do São Paulo. Vocês já devem ter ouvido essa história que o São Paulo foi rebaixado, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Vocês já devem ter ouvido também aquela história de que São Paulo, Santos e Flamengo são os únicos times brasileiros nunca rebaixados para a segunda divisão, mas eu vou esclarecer isso aqui para vocês. Antes, solta a vida! Bom, o negócio é o seguinte, o Campeonato Paulista de 1990 contava com 24 clubes e a Federação Paulista não queria tantos clubes assim. Então, como é que ficou? Antes de começar a competição de 90, ficou decidido que em 1991 só participariam 14 times do Campeonato Paulista. Portanto, apenas os 14 primeiros colocados do Paulistão de 1990 que participariam do de 91, o resto ficaria num grupo B que seria a segunda divisão, mas não tinha o nome de segunda divisão. De acordo com o regulamento da FPF, da Federação Paulista, não havia descenso. E o caso do São Paulo é o seguinte, pessoal, o São Paulo que contava naquela época com Zete, com Zago, Leonardo, Ricardo Rocha, que foi campeão um pouco tempo depois com a Seleção Brasileira, campeão mundial, o São Paulo acabou ficando em 15º, não ficou entre os 14 times. E isso funcionou assim, na primeira fase eram 12 times, se classificavam para 91 e o São Paulo acabou ficando em 14º. Não, ficou em 15º, exatamente. Na primeira fase, onde só passavam 12 para a próxima edição, o São Paulo não conseguiu se classificar, foi para uma repescagem que dava mais duas vagas e também não conseguiu. Durante o Campeonato Paulista de 1990, o São Paulo fez uma campanha muito ruim. Ele dependia no resultado na última rodada contra o Noroeste, precisava ganhar do Noroeste e torcer para outro resultado. Então, o São Paulo, lá no dia 20 de junho de 1990, ganhou por 6x1, massacrou o Noroeste, mas foi insuficiente porque o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com a Inter de Limeira e esse não era o resultado bom para o São Paulo, que na teoria acabou ficando nesse pote 2, nesse grupo B, que tinha os outros times que ficaram abaixo, os outros, digamos assim, nove times. E no dia seguinte desse resultado, todos os jornais da época começaram a noticiar que o São Paulo havia caído para a segunda divisão, que o São Paulo estava na segunda divisão, enfim. E isso passou a virar um consenso geral entre as pessoas. Até que o tempo passou, passou, passou. E no dia 21 de janeiro de 2009, o jornal Folha lançou uma matéria especial para seus assinantes na internet, questionando a frase da Federação Paulista que disse assim na época em que o São Paulo havia caído. O São Paulo cumpriu uma campanha ruim, não se classificou nem na repescagem e foi rebaixado para a segunda divisão. A Folha alegou nessa matéria especial que a Federação Paulista queria sujar o título de 1991 do Tricolor. Esse título que, para quem não sabe, já tinha ali o Raí no São Paulo, o jovem Raí. E motivada por pressão popular, nessa época já de 2009, a Federação Paulista deu para trás essa frase, falou que o São Paulo não havia caído, meio que justificou com aquele negócio do regulamento, de que não tinha descenso. Eles falaram que tinha sido embaixamento, mas o regulamento falava outra coisa, e eles falaram que o São Paulo só ficou meio que no grupo B e não era a segunda divisão. Então, a partir de 2009, o São Paulo já não havia sido mais rebaixado. E a Federação Paulista jogou a culpa dessa frase que eles tinham dito lá atrás no historiador Rodolfo Cussarev, que passou a culpa para outro cara que fez um livro chamado A História do Campeonato Paulista, da Publifolha, olha só, da Folha também, lançado em 1997. Olha como as coisas são confusas. Escrito por André Fontenelle e por Valmir Stort. E hoje em dia, a Federação Paulista nega o fato de que o São Paulo caiu. E na teoria, nós temos um time paulista, dois times paulistas, na verdade, até hoje, que nunca caíram para a segunda divisão. E quando eu falo cair para a segunda divisão, é óbvio que eu estou falando de Paulistão, de Campeonato Brasileiro, enfim. Mas assim, eu falando como um torcedor, dando a minha opinião própria, se não estava na primeira divisão, o grupo B é o quê? É uma segunda divisão, cara. Então, mesmo não sendo oficial, o São Paulo caiu para a segunda divisão. Eu, como torcedor, não gosto muito de... Não vou falar muito isso, entendeu? Porque o São Paulo caiu, obviamente. Mas se a gente for pegar nos fatos, o São Paulo caiu e houve ali um jogo político. E a FPF conseguiu... Vou falar a FPF para não falar de novo. Conseguiu fazer com que o São Paulo mantesse esse recorde dos outros dois times brasileiros. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explicação aí do Tricolor. Se vocês têm mais alguma dica de algum outro fato, como o próprio fato de quem foi campeão brasileiro de 87, ou esse fato do São Paulo. Beleza? Deixem aí nos comentários que eu vou explicar. Vou ter o maior prazer de explicar para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, sigam a gente nas nossas redes sociais, lá no TikTok, lá no Instagram, arroba Fredão TK, lá no meu Instagram. E o TikTok e o Instagram da rede é arroba é rede underline oficial. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado para quem ficou até o fim. Valeu.